Olha só, a Goiânia tem hoje mais de 100 prédios em construção e em boa parte deles os vizinhos sofrem com muita poeira e barulho. Outro problema são as calçadas. Enquanto a obra não fica pronta, elas ficam cheias de buracos e materiais de construção que dificultam a vida do pedestre. O Luiz Murilo é passeador de cães e chega a sair com cerca de 30 por semana. Ele domina bem os animais e diz que o único desafio são as obras que tomam as calçadas. A gente que trabalha com cães, a gente tem uma dificuldade muito grande de estar transitando a calçada devido às obras, materiais. Com tanto problema nas calçadas, ele acaba tendo que caminhar pelas ruas. A gente tem assim que sempre está desviando rota, já mesmo ali no Marista, onde tem muita construção, eu parei de andar na parte de baixo justamente por conta disso, a mobilidade muito difícil ali. Então eu comecei a buscar novas rotas, tipo parque. O José Luiz sofre com o mesmo problema. Ele mora perto de uma obra e quando foi levar a neta para a natação, a menina se machucou ao passar pela calçada. Segurando na minha mão foi sofrer um pequeno acidente motivado por um trabalhador que foi dar passagem para a gente. Não foi culpa dele, lógico, mas foi um acidente com uma ferramenta que felizmente não era cortante, porque senão teria sido pior. Goiânia é a terceira cidade do país em número de edifícios e neste ano a capital alcançou o terceiro lugar no ranking de lançamentos e vendas de unidades imobiliárias, chegando a 900 imóveis por mês. E esse número vai continuar crescendo e o transtorno também. Nós estamos aqui na rua João de Abreu, no setor oeste, pertinho da Praça do Sol e aqui uma pessoa que tem mobilidade reduzida, que tenta passar por uma dessas calçadas, não consegue. O asfalto, que poderia ser um escape, também não vai dar, porque esse está cortado. E do outro lado já tem até uma fita zebrada, impedindo a passagem do pedestre. Essa obra está em fase de conclusão, eu imagino, mas outra está começando ali na esquina, aqui na outra esquina mais uma, aqui na esquina de cima a outra. Quer dizer, nós vamos passar mais alguns anos por esse transtorno. Agora, eu não estou querendo dizer que não deva construir prédio, lógico, mas isso também não pode ser, esse progresso não pode ser tão avassalador para o transeunte, né? O presidente do Sindicato da Construção Civil diz que o órgão orienta os associados a adotar medidas que diminuam os transtornos. O Sindicato com Goiás orienta as suas empresas associadas a adotarem as melhores técnicas, as melhores medidas de mitigação dos efeitos de uma obra dentro da cidade. Por exemplo, o uso do subsolo, da construção que está sendo feita, para ser utilizado já como estacionamento durante a obra, para diminuir a quantidade de carros na rua, né? Goiânia tem mais de 100 prédios em construção. Os vizinhos convivem com muita poeira e barulho. O João Lucas gosta de passear com o irmão e também reclama dos problemas. Aí não tem como, tem que passar pela rua, é perigoso até se atropelar. O que aconteceu já aqui muitas vezes, principalmente quando você vai passear com o cachorro, é o que mais acontece.